Um médico foi assaltado quando saía do plantão do Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo. Essa é a nossa reportagem do dia. A imagem não mostra, mas o assaltante está escondido à espera de uma vítima. Ele corre e passa pelo portão quando um motociclista deixa o estacionamento. O médico é rendido na porta do hospital quando deixava o serviço. O assaltante aponta a arma e aguarda a chegada de outros dois criminosos que começam a revistá-lo. Eles pegam o capacete e outros pertencios. O médico ainda tem que ligar a motocicleta para os assaltantes. Depois é obrigado a deitar no chão, enquanto o trio se prepara para roubar a moto. Dois assaltantes sobem. O terceiro também senta atrás, mas eles caem. Com dificuldade, levantam a motocicleta, sobem novamente e fogem. Só então o médico se vira e fica sentado no chão. O crime aconteceu na saída do estacionamento dentro da área do Hospital Santa Marcelina, em Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. E não foi o único. Os funcionários dizem que os roubos têm se repetido na entrada e saída de cada turno. Eu sei que bastante colega já foi assaltado aqui. Funcionários de todas as áreas do hospital viraram o novo alvo dos criminosos da região. Uma moça colega minha recepcionista também foi esfaqueada. Teve a mão dela esfaqueada por um assalto. Os assaltantes também já invadiram o estacionamento mais de uma vez para roubar o dinheiro que fica na guarita. Tinha uma quantia em valor, agora eles diminuíram bem essa quantia em valor. Aí para amenizar um pouco, mas mesmo assim não amenizam. Os funcionários que apenas tinham ouvido falar sobre os crimes ficaram ainda mais assustados depois da divulgação das imagens do roubo da motocicleta. A ação dos criminosos durou exatamente 1 minuto e 12 segundos. E durante todo o roubo, nenhum segurança apareceu para pelo menos tentar espantar os assaltantes. Os seguranças que tem aqui, eles cuidam da segurança do hospital, do local, dos objetos, do inventário daqui. A nossa segurança não. Se eles estiverem vendo um assalto, por exemplo... Vão servir de testemunhas. Quem trabalha próximo ao Santa Marcelina é testemunha dos roubos e corre o mesmo risco. Eu presenciei um roubo de celular. A pessoa estava sentada no ponto de ônibus, passou uma pessoa e arrancou o celular. O motoqueiro para, hoje em dia a gente está num ponto e a gente não sabe, né? Para de moto e a gente vai correndo. Viaturas da polícia militar podem ser vistas na avenida em frente ao hospital. Mas os moradores de cidade Tiradentes pedem reforço no patrulhamento pelo bairro, pois também sofrem com os constantes crimes. O policiamento lá onde você mora, fala para a gente como é que é. É bom? Não, não é bom, porque eles não passam assim. Na rua eles não passam. Quando você vê é difícil eles passando. O policiamento precisa ser mais extensivo, né? Porque vai aumentando a marginalidade, né? Então precisa mesmo de mais atenção de polícia, né? Essa taxista trabalha em outra região e recusa corridas no bairro por medo. Tem bastante assalto em horários que é mais tranquilo, né? Tem muita gente na rua e aí tem mais assalto, sim. De dia mesmo? De dia mesmo. A Secretaria de Segurança Pública disse que as polícias civil e militar atuam de forma constante no combate aos crimes contra o patrimônio, inclusive os roubos, fazendo operações preventivas e investigando casos. Quanto ao roubo do médico, a polícia civil disse que não localizou o registro da ocorrência. Mas no bairro, a sensação de insegurança que já existia nos condomínios agora chegou também ao hospital. Esse bairro aqui é meio perigoso mesmo, né? Obrigado. Obrigado.